Essa decoração vai mudar a sua casa, e depois de assistir esse vídeo, você vai saber tudo o que precisa para fazer aí também. Então bora para o vídeo! Nós vamos transformar essa parede aqui. Como vocês podem ver, ela está bem detonada. Para fazer o trabalho de hoje, a gente vai usar a argamassa AC1. Com a desempenadeira de aço, vamos aplicar uma camada de 3 a 5 milímetros de espessura na parede. Eu estou usando a AC1, porque estamos fazendo um trabalho dentro de casa. Se você for fazer em uma área externa, use a argamassa AC2, tá bom? Argamassa aplicada, agora vamos para a textura. Com a própria desempenadeira de aço, eu venho puxando a massa e alisando dessa forma aqui. É uma textura bem simples e que fica muito bonita depois de pronta. Textura feita, agora esperamos secar. Quando secar, nós vamos fazer as marcações. O primeiro passo é marcar na vertical e na horizontal para dividir a parede em quadrados. Eu vou usar uma régua e uma chave de fenda para arriscar. No próximo passo, nós vamos usar um nível de bolha. E não tem segredo, é só alinhar o nível e o prumo e vir marcando aleatoriamente. Use a sua criatividade para criar os seus próprios desenhos. Bora para a pintura. Aqui, nós vamos aplicar um fundo branco com a tinta impermeabilizante Smart Color Finish. Eu vou aplicar duas de mãos para ficar bem branquinho. Agora, na mesma tinta, eu vou criar um tom de cinza usando o pigmento Uma Gota Preta. Com um rolo de espuma, eu vou pintar bem de leve, pegando só as partes altas da textura, para todo o trabalho ficar evidente. Em seguida, eu venho completando a pintura em apenas algumas pedras. Feito isso, agora eu vou colocar mais pigmento para criar esse tom de preto. Com um rolinho, nós pintamos de leve, algumas pedras dessa forma aqui. Você que escolhe. Para finalizar muito bem o nosso trabalho e deixar ele à prova d'água, nós vamos usar a Smart Resina. A resina vai deixar o nosso trabalho impermeável e dar aquele brilho show de bola, facilitando a limpeza depois também. Você encontra a Smart Resina e a tinta Smart Finish na loja escutoveio.com. Aproveite as ofertas da Black Friday. Produtos com até 20% de desconto. E se você usar o nosso cupom, que é DICA05, ganha mais 5% de desconto em suas compras. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo.